Chegando o Santos, chegando o Cruzeiro, 34ª rodada, restam 4 rodadas para o término do Campeonato do Brasil. O Peixe é o 3º colocado a 9 rodadas consecutivas. Mexe na bola o time do Cruzeiro, começando para você que curte Campeonato do Brasil. Faz a finta do Huygla na marcação ainda, chegou o Soteudo, achou o espaço, pé direito do Soteudo. O Fábio vai lá em cima, põe para escanteio, chega o time do Santos, o torcedor vem junto, tem escanteio o Peixe. Marinho domina em cima dele, a marcação do Begidio, Marinho partiu, cortou para a perna esquerda, que é boa, bateu. E a bola vai embora, Premier Futebol Clube, o melhor time é o seu. Carlos Sanches, Sacha está na área, bola para ele, defesa do Fábio. O Sanches meteu um bolão para o Sacha. Robinho, Thiago Neves, põe a bola por dentro, Orehuela, dominou, fez a finta, pé caiu outro, bateu. Gol do Cruzeiro, Orehuela. O quarto árbitro ali, o Adriano, do jogo, portanto, 1 a 0 para o time do Cruzeiro, gol do Orehuela. Pará, põe a bola para a direita, para o Santos, põe a bola por dentro, para o Evandro, Evandro rolou para o Sacha. Gol do Santos. Duarte Leiro, Eduardo Sacha, na metade do primeiro tempo, a bola veio aqui para a direita, você vê. Marinho progrediu, Marinho domina, está na área, fez a finta, puxou para o pé esquerdo, outra finta, achou o espaço, vai bater para o gol, bateu, direto. Gol do Santos. Gol do Peixe, Marinho. Ele estava procurando um mini míssil aleatório, na primeira não deu, na segunda ele conferiu, o torcedor do Peixe come a maravilha, você vê de novo. Começou com ele a jogada, foi feliz demais no drible de corpo. Aí o Sanches, faz o passo para a direita, para o Marinho, nas costas do Egídio, na marcação do Fabrício Bruno. Sanches. Egídio. Toque do Evandro, lá para a ponta direita, para a jogada do Marinho, Marinho joga para o Sanches, Sanches rodou a bola para Sotelo. Gol do! Gol do Santos! Sotelo na dancinha com o Marinho. Comemoração do torcedor do Peixe, é o terceiro gol do Santos, você vê de novo. A bola começou com o Sanches, na disputa com o Egídio, o Egídio parou. Fala para o Fábio fazer a defesa, a bola voltou para o Evandro, para o Pituca! Gol! Gol do Peixe! Pituca amplia para o time do Santos, a galera comemora com o Pituca. Ele pegou a bola, colocou embaixo da camisa, o Pituca está grávido, rapaz! Ali você vê, ó! A pita! Leandro Pedro Vuotei, na Vila Belmiro, deu o Santos!